Vamos que vamos falar do Cruzeirão Cabuloso. O Cruzeiro acreditou até o fim e foi premiado com o empate. E se não fosse o João Ricardo, uma noite iluminada, sei não, hein, fãs. Poderia até ter ganho o jogo, hein? Bom dia. Alô, Paulo Azeredo, um abraço, bom dia pra você, quem tá ligado no tiro de meta. Foi na raça, viu? O Cruzeiro buscou o empate 1x1 no finalzinho, quando tinha um jogador a menos. Segundo tempo, o Romero foi expulso, tomou o segundo cartão amarelo, quando o Cruzeiro já perdia por 1x0. Aliás, o Cruzeiro não venceu o jogo por conta de um ex-americano. O goleiro João Ricardo fez um partidaço, várias defesas importantes, decisivas, desde o primeiro tempo até a reta final do jogo. O empate acabou sendo bom, pelas circunstâncias. Cruzeiro jogou boa parte do segundo tempo, com um jogador a menos por conta da expulsão do Romero. O Seabra foi muito corajoso. Mesmo perdendo, ele coloca jogadores de ataque, do meio pra frente um time muito ofensivo. Tirou um dos zagueiros, colocou o Marlon pra jogar na zaga ao lado do João Marcelo. Ficou apenas com o Romero de volante. E o que ele plantou, ele colheu. A coragem do Seabra fez com que o Cruzeiro empatasse o jogo. Eu repito, no final, mesmo com um jogador a menos, uma bela jogada do garoto Robert pela direita, na força, na técnica, ele foi a linha de fundo, cruzou pra trás e Vital fez o gol de empate. Aliás, chama atenção, né, Paulo Azeredo? Cruzeiro, jogadores que saíram do banco no Mineirão contra o Botafogo, decidiram. E de novo no Castelão, os atletas que saíram do banco, Robert e Vital, decidiram, foram buscar um empate importantíssimo. Cruzeiro soma mais um pontinho, vai a quatro, no Campeonato Brasileiro. Agora a preparação é toda voltada pro maior jogo do estado, pro clássico, do próximo final de semana. Valeu, Pansi, 6 e 21, agora mais Cruzeiro. Agora com Emerson Pansieri, Cruzeiro que trabalha forte hoje e já pensa no clássico, né, Pansi? Bom dia. Bom dia pra você, Paulo Azeredo, a quem acompanha o tiro de meta da Itatiai, eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. O Cruzeiro começou o jogo perdendo na Arena Castelão ontem à noite, mas teve força pra empatar. Inclusive poderia até ter virado a partida, porque teve uma oportunidade no último lance do jogo. O técnico Fernando Seabra analisa esse jogo do Cruzeiro diante do Fortaleza. O nosso espírito tem sido esse, de buscar jogar com coragem. A gente tinha que gerenciar no início do jogo uma fadiga muito grande, porque a intensidade contra o Botafogo foi alta. Nos custou bastante fisicamente e mentalmente fazer o jogo que fez contra o Botafogo e além disso teve a viagem. Eu trabalhei aqui também durante quase um ano, em 2015, e é muito difícil jogar aqui por causa da questão da aclimatação, ambiente quente e úmido. Os jogadores sentem e demoram um pouquinho pra se adaptar. Então no primeiro tempo a gente optou por não ser tão agressivo, tentar sustentar uma compactação média. E sofremos, o Fortaleza foi muito eficaz em tirar as nossas referências de abordagem, de subida de pressão e conseguiu jogar muito bem. Mas a equipe conseguiu reagir no jogo, conseguiu encontrar respostas e elevou o seu nível de desempenho. Naquele momento do jogo ao qual você se referiu, a derrota a gente já tinha. Então a gente tinha que ir pra uma situação de emergência ofensiva pra buscar o empate, né? E demorou um pouco, na verdade, até toda a organização se estabelecer. Nesse ínterim, o Fortaleza teve alguns contra-ataques e algumas bolas paradas, poderia ter definido o jogo. Mas a partir do momento que a gente conseguiu posicionar, a gente teve a primeira bola que o Hobbit conseguiu fazer. A ação pra qual ele entrou no jogo e a gente fica muito contente. Mas eu acho que esse é o recado que a gente tem que validar internamente pra dentro do grupo e também pra fora. Que é uma equipe corajosa, é uma equipe que busca resultado. É uma equipe que sabe das adversidades que vai encontrar a cada jogo. Porque os adversários têm mentes pensantes, que preparam muito bem o jogo, que tem suas qualidades. Mas que a gente vai ter coragem de enfrentar, né? Então, o João Ricardo fez uma partida excepcional e isso mostra o que foi o Cruzeiro aqui hoje. O Cruzeiro treina aqui em Fortaleza, na manhã de hoje, e viaja à tarde rumo a Belo Horizonte. E os atletas serão liberados no aeroporto, porque amanhã tem o último treino antes da partida contra o Atlético. No sábado, às 9 horas da noite, Cruzeiro que perdeu o volante Lucas Romero. expulso neste duelo. Eu falei em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair, parceiro oficial de apostas do Cruzeirão.